Ok, tamo no jogo e tamo recebendo uma ligação, vou me atender aqui. Está aí cercado, já foram bem, eu não tô brigando sem ler isso aqui não, tá? Eu tenho um cara de espanhol pra você. Oh! Ah, velho Mario, o jogo já tá travando aqui. Tá, tá, a gente tem um jogo aqui muito, né? Oh! Oh! Olha você nadinha no pé, oh! Oh! Eita! Porra, velho, oh! Tome Beleza Doce Beleza, conversar com um cara. Eu não vou conversar com você aqui. Eu como professora como tava dando a aula de código penal? Tem como mandar um idioma, mas deixa eu ver G- HA-CHA Meu amigo Qualidade, meu deus, a qualidade tá no MED Deixa eu tacar tudo no outro, pra ver como é que fica. O jogo nem roda Ah não, roda sim Quer dizer Roda, roda, meu Deus Com tudo no máximo Melhor que Bloodstrike, né Nossa, só bonito, né É mesmo, é Mas eu quero Oxi, o maluco roda Ó, tome, aí Aham, tá Pegando isso aqui Isso aqui seria uma Árvore de Natal, tá Eu não tô nem aí Vamos dar uma olhada lá fora Tem missão no jogo Que é isso aqui, é colocar maleta Aqui pode desarranjar o emprego Não, não quero trabalhar não Devo me livre, sai Não quero não Devo me livre Tá, vamos dar uma olhada lá fora Oh meu Deus Olha rapaziadinha Tamo aqui muito doido Nesse mapa lindo aqui Eita, eu vou fazer igual GTA Eu vou, vem aqui ó Eu sou, eu sou que plantou essa maconha Que o pessoal, ninguém quer calabora comigo E ninguém quer calabora comigo Todo mundo é contra eu E da malandade eu vim de lá E é desse jeito e é porque é Tamo junto mulher É isso, tamo junto aí Ah meu Deus Aqui são suspeitos Além do roubo do Jardim Finote Além daquela churrascaria Falar com eles aqui a respeito Vocês praticaram roubo ali na churrascaria? Não sei Polícia, eu juro, eu juro Eu juro que eu não queria Tá, eu juro Acabou contando O que é que tu quer mulher? O carro é meu, sai fora Beleza A gente descobriu que dá pra roubar carro E que o jogo tá travando bastante E o carro é meu Tá, não Opa Desculpa Desculpa seu polícia Eu não sabia que eu tinha carro Tá Tô mal aí, tamo junto Meu Deus Eu sabia agora que eu tinha carro Polícia, desculpa mesmo Acontece Pum Ele é a missão esse cara hein Vamos dar uma olhada nem na Pera aí, vamos dar a minha volta aqui Você quer a missão cara? Ai que burro Dá zero pra ele Pela Maria Pela Maria Seu porra, tá achando? Você quer festa? Eu da puta, você, cadê você? Por que eu não trabalho? Vai tomar sua guia? Vai tomar sua guia? Tomou uma jabiraca Tá, agora a gente consegue A gente não consegue nada Bora dar uma olhada lá fora de novo E tentar fazer essa missão aí Porque Se eu não fizer essa missão Vou ficar muito doido, cara Cadê esse cara? Cadê esse cara? Vem a casa, eu fiz da peste Você tá sejando muito aí Matando a pessoa Cara, para de atirar em mim Que foi o que eu te fiz, cara Tu não é o vendedor Calma, rapaz Calma 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 Pelo amor de Deus Aí Ah Eu falhei na missão Matar sem pedestres Pedestres Tá Não 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 quero não Meu Deus, como é que eu selo? Botei o microfone sem querer Eu não quero ativar o adão, cara Cara, eu gosto de ter até ativado A porra desse microfone Até acabado com o meu desempenho E aí, rapaz Acabado com o meu desempenho Não, acabado com o meu vídeo Vamos dar olhada aqui fora de novo Não, eu tenho que voltar aqui pra dentro Eu tenho que ir aqui pra fora Ah, não, é aqui É aqui? É onde? Ah, é aqui Falando com esse cara E aí, rapaz Bom trabalho Ganhaste uma parte do negócio de rua Não te esqueças de visitar as vendedoras de vez em quando Para te dar em uma quantia Não é muito Claro Mas é o suficiente Ficares à vontade na cidade Quando tiver outro trabalho gratuito Valeu Opa, 15 mil Coisa boa, hein Coisa boa Coisa boa Meu Deus, alada de novo Você vai trabalhar pra mim, rapaz Por que tu não falou quando eu tava aí Esperar eu sair? Eu preciso de sua ajuda Investir-se muito bem Tenho um pequeno presente pra ti O meu primo estará vender um apartamento industrial Ei, da 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 5-7 Nada de especial Mas ideal pra quem quer começar Ele está disposto a dar-te um bom desconto Anda lá Vai lá Eu vou lá O que é que o Sandoval faz? Uh, ele bota o Sandoval na mão, cara Olha Uh Como é que tira? Ah, tem um Xzinho ali em cima Tá E isso seria Uh Aí, toma Toma a 12 do pai Borrói o Sandoval aqui, motorista Qual é a rapaziada? Qual é a rapaziada? Eu falei que... Vamos embora Uh Lebe aqui pra cá Oi, meu nome Vem o Sandoval aí Thank you, guys Valeu Tamo junto Tô só dando uma volta por aí Sem a gente botar Ah, isso aqui seria Isso aqui seria Oletraste, N-C-A Contraste 25 cartões de crédito Boa Tirando esse na vida real Obloss Como é que tira? Deixa eu colocar a mãozinha aqui Senão pode dar ruim isso aqui Tá, encontrei um colete Boa Com licença Valeu Aí deve ser alguma coisa de polícia Ou sei lá Eita porra Ó Tem mais alguma coisa aqui Dá pra escalar? Não dá, cara Tô muito triste Ó, moleque Tem só nós aqui, tá? Só nós, tá ligado? Aquele jeito Eu e você aqui A gente podia dar uma saída, né? Aquela coisinha bonita, né? O que você acha? Vai sair comigo? Não vai Vai sair comigo? Não vai Vai sair comigo? Não vai Vai sair comigo? Acontece Às vezes você precisa jogar algumas coisas fora Pra conseguir melhores coisas no futuro Opa, agora é jogar mal Oxi Vamos jantar aí, parceiro Joguei uma pessoa ali fora, né? A gente conseguiu um carro A vida Ela é feita de De coisas, né? Aí você faz um negócio Você Coisa As coisas Beleza Temos Equipamento Temos uma casa E E E eu tenho que comprar a casa, né? Eu acho que é minha obrigação Comprar uma casa Eu comprei um Sanduba Mas eu acho que eu tenho dinheiro pra casa São 10 mil Eu tenho 39 mil, tá? Eu vou comprar Tá, eu vou Eu não quero saber Temos Uma Casa Meu Deus Meu Deus Na verdade a gente tem um apartamento Provavelmente a gente só tem um quarto Mas Ok Vamos dar uma olhada lá dentro Dá pra entrar? Ixi Vamos dar uma olhada lá